Então galera, negócio aqui de mohar aqui pro rolo bater, que é o que liga, hein? É eu por causa do pipa aqui, o meu amigo do baiano ali no rolo, hein? O homem que nunca bateu o trecho, o próprio original aí, ó, trecho de mohar, né? Será que pode ficar o trecho? Ó o homem aí, o rolo do rolo, hein? Levador, né? Nós por causa, galerinha. Carvalho, isso vai sendo a brincadeira do nebrino, pose. Vai vendo, hein? Caralho encarregado aqui, tudo de bomba concorrente, é nóis, hein? Carrão carregado, derramando, ó. Tu não põe mohar trecho, é nóis, tudo de bom, hein? O negócio de mohar um trecho aqui pro rolo bater, que é o que liga. Ó o homem aí, galera. O próprio original, hein? É o homem que nunca bateu um trecho na vida, cê tá doido, hein? Eu não falei isso não, pibarão. Ó o homem aí, ó. Falando o negócio caendo, é o homem aí, é o próprio original, né, mano? Tudo de bom, meu irmão. Tchau, obrigado, a pedra do bebê. Tchau, 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 tchau,